Música Nove projetos foram selecionados pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A lista completa foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O programa tem o objetivo de facilitar o acesso a moradias por famílias de baixa renda que estejam organizadas em, por exemplo, cooperativas habitacionais, associações e entidades privadas sem fins lucrativos. Os projetos escolhidos são de cidades de seis estados brasileiros e eles vão receber um montante de R$ 99 milhões para a construção de cerca de 1.500 unidades habitacionais. Para mais informações, acesse o site do Ministério das Cidades. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. 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 Obrigado.